Vovô Raul Se de repente eu te ligar Peço a Dan querer te ver É só aceitar que eu faço acontecer Mas se caso tô negado Uma chance vai perder De sua vida mudar E de nunca mais sofrer Mas se você aceitar Tu não vai se arrepender Não pensa e aceita Pensa e aceita se quer Eu vou te pegar, mulher Eu vou te pegar Pra me te fazer, mulher Não tá na lugar Eu vou te pegar, mulher Eu vou te pegar Pra me te fazer, mulher Não tá na lugar Eu vou te pegar, mulher, eu vou te pegar Pra mim te fazer, mulher, não tá hora, não é lugar Eu vou te pegar, mulher, eu vou te pegar Pra mim te fazer, mulher, não tá hora, não é lugar É o Banco do Alginho, vem aqui Se de repente eu te ligar, peço até querer te ver É só aceitar que eu faço Mas se caso tu negar, uma chance vai perder De sua vida mudar e de nunca mais sofrer Mas se você aceitar, tô na base de arrepender Então pensa Todo mundo! Então pensa aí, quem sabe? O quê? Eu vou te pegar, mulher, eu vou te pegar Pra mim te fazer, mulher, não tá hora, não é lugar Pra mim te fazer, mulher, não tá hora, não é lugar Eu vou te pegar, mulher Pra mim te fazer, mulher, não tá hora, não é lugar Eu vou te pegar, mulher Eu vou te pegar Pra mim te fazer, mulher, não tá hora, não é lugar Eu vou te pegar, mulher, não é lugar Pra mim te fazer, mulher, não é lugar Aaaaaaah!